A CIDADE NO BRASIL Da questão da natureza, das qualidades e hábitos de um povo E nós vimos que os espíritos também formam grupos, formam famílias Pela semelhança de seus pendores Um povo é uma grande família? Continua a explicar a pergunta 215 Uma grande família na qual se reúne os espíritos simpáticos A tendência que tem os membros dessa família a se unirem É a origem da semelhança que existe No caráter distintivo de cada povo Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos Aí eles estão em seu meio Nós encontraremos inclusive essa explicação muito detalhada, muito clara na obra A caminho da luz do espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier Neste livro nós encontraremos as referências muito claras a respeito dos grupos civilizatórios Que foram migrando de determinadas áreas para outras Considerando a necessidade da evolução Nós vemos os espíritos que habitavam os povos fenícios Na região do oriente Povos acostumados à navegação, ao comércio Este grupo de civilização fenícia Na medida em que precisou-se ampliar o horizonte Foi trasladado para a região da península ibérica E então aquela raça, aquele povo, aquele núcleo, aqueles espíritos afins Foram levados em bloco para esta região da Europa E vamos observar que As mesmas características dominantes dos fenícios Encontram-se nos navegadores da península ibérica O arrojo O amor pelo desconhecido A aptidão para os negócios Nós vemos até hoje, não é? Como os portugueses gostam de uma padaria Como eles têm aptidão para fazerem estas relações de troca E então, este grupo civilizatório Que em pequena quantidade de pessoas Correspondia às suas virtudes e defeitos harmonizados Foram trasladados para essa região Eles seriam usados para outros voos Para outras conquistas Do mesmo modo, encontramos Os atenienses E toda a coletividade de espíritos Que tinham as mesmas inclinações Na cultura Na busca pela arte Pelo conhecimento Na filosofia Trasladados para a alutécia A região Onde a tribo parisi Estava construindo As suas taperas E lá Transformaram A cidade de Lodo Na Paris Na França Na cultura Pela herança Que aquele grupo civilizatório Pôde Igualmente Fecundar Com os mesmos padrões Intelectuais Estéticos Encontramos a sua vizinha Esparta Cidade e Estado Disciplinada Rigorosa Voltada ao militarismo Às práticas físicas Da boa forma Da eugenia Trasladados também Para a região Além do reino Na Germânia Modelando a civilização germânica Atual Alemanha Em grupos Que igualmente Transferiam para Aquela área mais ampla As mesmas virtudes As mesmas características Recebendo No seu bojo Os espíritos Dessas famílias Desses espíritos afins Ampliando assim O número Encarnados Naquela área Vamos encontrar O Império Romano Representado pelos Latinos Que conquistaram Todos os Países da época Os reinos As terras Conhecidas Estabelecendo um sistema De organização E domínio Um exército Um controle Das fronteiras Administrando a língua A moeda Impondo tributos Impondo a sua língua Com a qual Ele também Ele também Governava Criando estradas Rasgando Territórios Transferida Depois para Essa mesma família A região Da Grã-Bretanha Que depois Se compartilha Essa mesma Civilização Com a Civilização americana E vamos E vamos Encontrar A mesma Águia Das Legiões Romanas Representada Agora como Símbolo Nacional Nos americanos A moeda Dominante Da terra A língua As estradas Que rasgaram Através Dos meios De comunicação A imposição Do tributo Todas estas Coisas Transferidas Na organização E no pragmatismo Dos romanos Para comporem Esses núcleos Civilizatórios Que hoje Conhecemos Então vamos Observar Que na Resposta Da pergunta 215 Encontraremos Exatamente Aquilo Que Emmanuel Relata No livro A Caminho Da Luz Ao tratar Destas questões Alguém já leu O livro Levanta a mão 1 2 A Caminho Da Luz E você Que está em casa Já leu esse livro A Caminho Da Luz Leia É um livro Que não é Difícil Na sua leitura Porque os capítulos São curtos Mas ele tem Muita informação E nos traz Um aprofundamento Muito grande A respeito De todo o processo Da evolução Guiado pelos Espíritos superiores Agora na pergunta 216 Alguém tem alguma Pergunta a respeito Disso que nós estamos Comentando aqui Pode levantar a mão Bom Vamos agora Para a pergunta 216 O homem conserva Em sua nova Em suas novas existências Os traços Do caráter moral De suas existências Anteriores Quem acha que sim Levanta a mão Conserva Quem acha que não Levanta a mão Que não conserva Quem não tem mão Levanta a mão Vamos de novo Quem acha que sim Levanta a mão Quem acha que não Levanta a mão Quem não tem mão Levanta a mão Ô Lisete Você não levantou a mão Em nenhuma das vezes Qual que é a sua É sim É não Ou você não tem mão É mais ou menos o que Espera aí Vai lá Você vai ter que se acostumar Com o microfone Lisete Vai lá É mais ou menos o que Você tem dúvida Do que Se ele Deixa aí Gaspar Ela é grande Mas eu te defendo Será que ela te dá uma muqueta Vai Lisete Fala aí querida Tá Então Nós vamos ver aqui Que Kardec quer saber Se nós Quando Renascemos Trazemos da existência passada Características Em nosso Moral Em nosso caráter Que possam ser parecidas Com as nossas existências anteriores Como vocês Eu tenho certeza Estudaram muito Durante essa semana Em casa Não é Então vocês Poderão nos explicar Hoje O que é que O mundo espiritual Respondeu a Kardec Tá Então Eu queria que A A Elaine Me dissesse Se O homem Conserva ou não Suas características Ele conserva Mas à medida que ele Se melhora Ele acrescenta Novas características Então aquilo que é de bom Que ele já tinha Permanece E vai se melhorando Isso Isso está de acordo Com uma pergunta anterior Que nós vimos Recentemente A pergunta 194 Lê pra mim aí Elaine Peraí A alma de um homem De bem Pode numa nova encarnação Animar o corpo De um homem perverso? Não Visto que ela não pode Degenerar E a de baixo? A alma de um homem perverso Pode vir a ser A de um homem de bem? Sim Se se arrependeu E isso então É uma recompensa Então o bem Não degenera No mal Mas o mal Se regenera No bem Certo? Pergunta 194 Deixar isso bastante claro Então a resposta Da 216 Guarda coerência Com a pergunta 194 O homem conserva O homem conserva em sua nova existência Os traços do caráter moral De suas existências anteriores? Sim Isso pode acontecer Mas Em se melhorando Ele muda Ele não fica igual Ao melhorar-se Ele acrescenta Valores Pontos de vista Maturidade Sua posição social Também Pode não ser a mesma Se de senhor Ele passa A escravo Seus gostos Serão diferentes E terias dificuldade Em reconhecê-lo Sendo o mesmo espírito Nas diversas encarnações Suas manifestações Podem ter De uma a outra Certas analogias Modificadas Todavia Pelos costumes De sua nova posição Até que Um aperfeiçoamento notável Venha mudar Completamente O seu caráter De orgulhoso E mau Pode tornar-se Humilde E humano Se se arrependeu Certo? Então o caráter Pode ser parecido Não quer dizer Que será constante E igual Sobretudo Quando naturalmente O espírito Deixa Um nível social E migra Na próxima encarnação Para um outro Há uma Interessante comprovação Desse fenômeno Em dois romances Escritos Pelo espírito Emmanuel Através de Chico Xavier O primeiro O primeiro é Há dois mil anos Quando o senador Públio Lentulus É o protagonista E nos conta Como foi Sua vida Ao lado De Lívia Nas lutas Para a Renovação Da saúde De sua filha E os dramas Para os quais Ele teve que Enfrentar Dores Perdas E decepções E logo Depois Emmanuel Escreve Um romance Que se chama Cinquenta anos Depois Uma história Na qual O mesmo Espírito Renasce Como um escravo Agora Um escravo Nestório Mas um escravo Que era Cultíssimo Que carregava Com ele Uma Um domínio Da língua Clássica Do latim Um domínio Das Das culturas Até então Existentes E tão importante Ele era Que ele foi guindado A condição De Tutor Mesmo sendo escravo Tutor Dos filhos Daquele senhor Que O recebe Ele tem Uma Uma personalidade Bastante Firme Do ponto de vista Dos valores Guarda Uma conduta De nobreza Que não Está compatível Com a sua natureza De escravo E esta posição E esta capacidade Que são reconhecidas Pelos entes Que estão ali Naquela sociedade Que o recolhe Garantem a ele Um tratamento Diferente De um Rélis escravo Mas tudo isso Está Atestando Que naquela Pele De um pobre Escravo Encontra-se Um espírito O espírito Do senador De Roma Importante Representante De Tibério Na Palestina Um homem Dotado De maturidade Política Tirocínio Sabedoria Dentro daquelas Questões Que envolviam A alma humana E que o sofrimento Como senador Fez amadurecer E o preparou Para A etapa Evolutiva Como escravo Dois romances Extremamente Preciosos Há dois mil anos Publiolentulus E cinquenta anos Depois Nestório O mesmo espírito Poderemos ao ler Os dois romances Entender este processo Tem hábitos Diferentes Obviamente Porque um Era senador E o outro Agora é um escravo Mas Na sua conduta Pessoal Tem valores E princípios Que mostram Que atestam Que o escravo Não pertence A ralé humana Carrega com ele Uma capacidade Que só a reencarnação Poderá explicar Pela somatória Das experiências Anteriores Das quais O espírito Não se vê privado E assim Nós encontraremos Ao longo da vida Pessoas Pessoas autodidatas Pessoas que nunca Foram à escola Que aprenderam A falar idiomas Que são capazes De fazer contas E raciocínios De filosofar Sem nunca terem Sentado num banco Escolar Carregaram isso De dentro para fora Trouxeram de outras Existências E com o seu esforço Foram capazes De fazer Arrebentar Tudo aquilo Que estava Em forma de semente Encruado No seu interior Muitas pessoas Autodidatas Pessoas que não tiveram Oportunidades Culturais E que se construíram Assim Não são mais Do que estes espíritos Capacitados Por si mesmos Em outras épocas Para que agora Mesmo na Adversidade Mesmo na situação De pobreza Mesmo sem o apoio Do recurso material Da cultura escolar Eles São capazes De deles próprios Produzirem Coisas Porque estas sementes Já estão lá Está bem? Agora 216 Pergunta Ou melhor A 217 Nós já vimos A 216 O homem Em sua Em suas diferentes Encarnações Primeiro a 216 Fala do aspecto Moral Agora Kardec Quer saber Do seu aspecto Físico O homem Em suas diferentes Encarnações Conserva os traços Do caráter físico Das existências Anteriores Hum O corpo de agora É parecido Com o corpo De outrora Por leis Naturais Que imponham Isto Sim ou não Hereditariamente Falando Por que não é possível Porque se você fosse Reencarnar na mesma família Do seu ancestral Que era você mesmo É até possível Você tinha uma aparência E o engraçado E o engraçado É isto No livro Há dois mil anos Esta é uma cena Do começo do livro Estão conversando Dois senadores Flamínio Severos E Publiolentulus Naquela casa Suntuosa Que o senador Romano Possuía E ele Publiolentulus Começa a contar Um sonho Que teve Pergunta ao amigo Se ele acredita Na possibilidade De nós voltarmos Depois da morte A viver no mundo E o amigo Acho estranho Começa A pensar Mas Na conversa Que se segue Eles se inclinam Pela opinião Do amigo A dizer Que os nossos Deuses Não nos Permitem Esta possibilidade Mas então Publiolentulus O convida A ir a um escritório E conta a ele Que ele teve um sonho Neste sonho Ele era O seu bisavô Publiolentulus Também Só que Publiolentulus Sura Que havia Vivido em Roma Na época Da Conspiração De Catilina Que foi um rebelde E que Tentando derrubar O governo Acabou Catilina E os seus Asseclas Perseguidos Mortos Ou banidos Nesta conflagração Nesta revolta Popular Publiolentulus Sura Se encontrava Ele então Tem o sonho Que ele havia sido Este próprio personagem O amigo Não duvida Porque eles são Muito íntimos Já que o amigo Está contando E é um sonho Os romanos Tinham uma Uma veneração Por sonhos Mas vendo que Flamínio Severo Se encontra Meio assim Ele chama Ao escritório E então No escritório Onde era O altar Da família Estão as imagens Dos ancestrais Em bustos Pequenos Feitos Enquanto Os homens Estavam vivos E lá está O busto De Publiolentulus Sura E ele então Pede a Flamínio Que compare O perfil Do Publiolentulus Sura Com o perfil Dele Para ver Ser De verdade Não se parecem Atestando O próprio sonho Como se uma coisa Real ali Se encontrasse Assustado Flamínio Reconhece A semelhança E diz Mas isso pode ser Uma coincidência Eu também Pensei isto Meu amigo Mas como você sabe Nos nossos arquivos Nossa família guarda Documentos Das nossas gerações Então eu pesquisei E encontrei Estes documentos Com a caligrafia E a assinatura Do meu bisavô E agora você compare A assinatura A caligrafia Com a minha E de verdade Elas guardavam Uma similitude Muito grande Isso está no romance Há dois mil anos Em que Por força Das reencarnações Alguém No futuro Pode ter o rosto Parecido Com um dos seus Ancestrais Mas Isto se dá Por quê? Porque Não apenas O espírito É o mesmo Mas a linhagem Genética Continua sendo A mesma Ele é Neto Ou bisneto Dele próprio Então os genes Foram sendo Transferidos De geração A geração E aí É mais fácil Acontecer Aquilo que a Resposta Da pergunta 217 Nos apresenta Mas Quando um espírito Vai renascer Em outro Tronco Familiar Onde não há Nenhuma Das suas Características Transmitidas Geneticamente Não é porque É o mesmo Espírito Que vai renascer Na outra Família Que ele vai ter A cara que ele Tinha Na família Primeira Certo? Certo ou não? É isso Porque Os corpos Derivam Dos corpos E estão Submetidos Às leis Da natureza Agora Existem Algumas Características Que podem ser Peculiares Que é O teor Da resposta Da pergunta 217 Que nós vamos Ler agora O novo Corpo Nenhuma Relação Tem Com o antigo Que está Destruído Entretanto O espírito No entanto O espírito Se reflete Sobre o corpo Sem dúvida O corpo Não é mais Que matéria Mas Apesar Disso Ele é modelado Pela capacidade Do espírito Que lhe imprime Um certo caráter Principalmente Sobre o rosto E é com Fundamento Que se designam Os olhos Como o espelho Da alma Quer dizer Que o rosto Mais particularmente Reflete A alma Por isso Uma pessoa Excessivamente Feia Quando nela Habita Um espírito Bom Criterioso E humano Tem alguma Coisa Que agrada Ao passo Que existem Rostos Muito belos Que nada Fazem sentir E pelos quais Se tem Mesmo Repulsa Poderias Crer Que só Os corpos Bem feitos Servem de Envoltório Aos espíritos Mais perfeitos Embora Encontres Todos os dias Homens de Bem Sobre aparências Disformes Sem haver Uma semelhança Pronunciada A similitude De gostos E de pendores Pode Pois Dar O que se chama Um ar Dar O que se chama Um ar De família Gostos Inclinações Hábitos O corpo Que reveste A alma Numa nova Encarnação Não tendo Nenhuma relação Necessária Com o corpo Que ela deixou Uma vez Que pode Ele ter tido Uma procedência Muito diferente Seria Absurdo Admitir-se Uma sucessão De existências Com uma semelhança Física Que não é senão Casual Fortuita Entretanto As qualidades Do espírito Modificam Muitas vezes Os órgãos Que servem A sua manifestação E imprimem Sobre o rosto E mesmo Ao conjunto De maneiras Um cunho Especial É assim Que Sob um Envoltório Mais humilde Podem-se Encontrar Expressões De grandeza E de dignidade Enquanto Que sob O vestuário De um grande Senhor Vence Às vezes As expressões De baixeza E da Ignomínia Certas Pessoas Saídas Das posições Mais obscuras Adquirem Sem esforços Os hábitos E as maneiras Da alta Sociedade Parece Que elas Reencontram Seu ambiente Ao passo Que outras Apesar Do seu berço E da sua Educação Estão sempre Deslocadas Nesse meio Como explicar Esse fato Se não Como reflexo Do que foi O espírito Essa é uma Resposta Muito clara E ela Pode possibilitar Que nós Encontremos Não na semelhança Física A expressão Da identidade Que um dia Conhecemos Pela avaliação Dos hábitos Gerais Das manias Dos gostos Que às vezes Podem estar De volta Num ser Das gerações Futuras Que Não é outro Senão Algum dos Antepassados Daquele Grupo Familiar E então É Algo que você Observa Nas condutas Principalmente Aqueles que Conheceram Os dois Nós temos No filme Da semana passada Minha vida Na outra vida Uma Uma situação Que Por ter sido Um fato Concreto Atesta Que aquele Espírito Que está Vivo na terra Hoje Como Jane Coquell Havia desencarnado Em 1932 Como Mary Sutton E As coincidências Os fatos E as comprovações Fizeram com que Os próprios Filhos da Mary Sutton Reconhecessem Jane Coquell Como o espírito Da mãe Que em 1932 Desencarnou Na Irlanda Na Irlanda E que reencarna 21 anos Depois Nos Estados Unidos Então Jane Coquell Ela é O espírito De Mary Sutton Mãe Dos filhos Que agora Tem 21 anos A mais Do que ela Nesta Encarnação E Você observará Nós estamos Com as duas Na tela Porque havia Fotografias De ambas A Mary Sutton Tinha tirado Fotografia Com seus filhos Quando eram Crianças E ela Tinha A sua Imagem Preservada Aqui Vocês estão Vendo Aí na tela A Mary Sutton Na esquerda E a Jane Coquell A direita A Jane Coquell Está viva Está encarnada Hoje E Você vê Elas não Têm Semelhanças Entre si Que Você possa Dizer São gêmeas São Uma cara Da outra Não O nariz Da Jane Coquell É diferente O cabelo Dela Em relação A Mary É diferente As sobrancelhas A forma Do rosto A forma Da boca Mas ao você Comparar O olhar De ambas Parece que Há alguma Semelhança Observem Há alguma Coisa Interessante No rosto Das duas Não são Iguais Ninguém poderia Dizer que Uma foi A outra A não ser Os fatos Concretos Que ocorreram Mas quando Você observa Características De conduta Gostos Ideias Inclinações Você É muito Tentado A considerar Que determinada Criança Pode ser Aquele mesmo Tio Aquele mesmo Avô Aquele mesmo Antepassado Que retorna No mesmo Grupo familiar As vezes Eles não tem Nenhuma Semelhança Física Mas tem Costumes Tem hábitos Tem manias Que ninguém Ensinou Para a criança Ela carrega Com ela Mesma Então Vocês poderão Entender isso De uma forma Muito Significativa Nesta análise Do filme Minha Vida Na Outra Vida Agora Existem Algumas questões Que podem ser Produzidas Até como Um processo De demonstração Da multiplicidade Das existências Nós temos Um programa Alimento para a Alma Cujo título é A ciência Descobrindo a Reencarnação A Ana Paula Vai procurar Entre os programas Alimento para a Alma Anteriores E vai Daqui a pouquinho Me colocar Para dizer a você Qual é o número Do programa Ele está disponível No site Mensagem Fraternal Que o Andrezinho Está colocando Para você ver O endereço eletrônico Nas palestras Nas palestras Não Nos programas Alimento para a Alma Anteriores Um deles Se chama A ciência Descobrindo a Reencarnação Por que? Porque a ciência Pesquisou Determinados fatos Determinados casos Nos quais As consequências Biológicas Os efeitos físicos Nos corpos Futuros Atestavam Eram quase Uma Uma assinatura Uma impressão Digital Do ser Que desencarnou Anteriormente Entre eles Está o caso Do menino Que Olha Deixa eu dizer Aqui o número Da reprise Programa Número 117 Mas pode baixar Viu Ana Paula Porque Tem antes O 110 A ciência Descobrindo a Reencarnação É o programa Que foi ao ar No dia 18 de abril De 2009 E então Você vai observar A história Que passou No Discovery Ou na NetGio Foi um programa Que foi feito Não por espíritas E então É o que A moça Tem um menino Tem um garoto Na maternidade Ele É assim que ele sai Do seu útero Ele tem que ser levado Imediatamente Para cirurgia A mãe se surpreende Ele tem uma deficiência Na válvula Na artéria Pulmonar A artéria Que sai do coração E ele precisou Fazer várias cirurgias Para ter a sua vida Salva Então É um garoto Problemático Desde pequeno Ela cuida dele E ela fica com ele Então um dia Conta a mãe Que eles estão brincando O menino está brincando Na sala E ela está tendo Que trabalhar Então ela diz Para ele Se você não parar De fazer barulho Eu vou te bater E ele responde Para ela sim Quando você era criança E eu era seu pai Você fazia muito barulho E eu nunca te bati Quando ela escuta Aquele garoto dizer isto Ela leva um choque Porque era verdade O pai Tinha uma paciência De joa com ela E ela então Não bateu no menino Aí ela começou A observar os fatos Então um dia Eles tinham Quando ela era criança Eles tinham dois gatos Um gato branco E um gato preto Um se chamava Boston E o outro se chamava Um outro nome lá Aí o menino Chega para ela E pergunta Qual que era o nome Do gato branco E do gato preto Que a gente tinha Ela não tinha gato Mas que gato? Ué Quando você era criança Ou era seu pai A gente tinha dois gatos Um era o branco E o outro era o preto Aí a mãe A sua mãe Filha dele Fala para ele Ah o branco era Diz o nome lá E o preto era Boston Aí ele fala assim Ah mas a gente Chamava ele de Boss Que era exatamente O apelido Que o pai Tinha dado ao gato Só ele Chamava o gato De Boss E então Começaram a pesquisar E todos esses detalhes Se somaram ao seguinte fato O pai Desencarna Logo depois que a moça Se casa Ele era militar Ele era policial Aposentado Ele estava Num posto de gasolina Numa padaria Numa lanchonete Quando os ladrões entraram E ele deu voz de prisão E os ladrões mal educados Não ouviram a voz de prisão E deram um tiro nele Que acertou A artéria pulmonar Do coração Produzindo a morte dele Pouco depois do casamento Ele, o pai Aparece no casamento Da filha Aí Pouco depois Da morte do pai Ela é engravida E quando nasce o filho Ele nasce com uma lesão Na artéria pulmonar Quase morre Quase morre O que nós temos? Nós temos o que? Uma Sucessão Muito rápida No mesmo tronco familiar Muito próximo Mas você não poderia esperar Que a lesão Na artéria pulmonar Fosse produto Da hereditariedade Porque o pai O pai dela Não tinha Essa lesão A mãe Não tinha Essa lesão Ela não Tinha Essa lesão Mas o filho Veio com a lesão Porque provavelmente Com isto O mundo espiritual Permitiria Que todo este processo Pudesse Comprovar Que se tratava Do mesmo espírito Que renasceu E porque ele precisava Passar por isso Passar pela situação De se ver As portas da morte Em função Da lesão Na artéria pulmonar Mas é muito interessante Esta Sucessão Em questão Assim De meses Da desencarnação Violenta Produzida Pela agressão A bala E o reencarne Como filho Da própria filha Ele era neto Dele mesmo Olha que coisa interessante E isto passou Na televisão Como programa Da Netgeo Ou do History Channel Não me lembro agora Dos dois Qual que foi Foi do Discovery A Ana Paula Está me dizendo Que foi do Discovery Isto que você está vendo aí Não é o caso Não é esse aí não Não Esse que você mostrou antes A reencarnação Não é esse o programa É um outro A volta Sim A volta É outra história Incrível De reencarnação Atestada Por fatos É um livro Como também O livro Da Jenny Cockle Existe O livro Minha Vida Em Outra Vida É editado Pela FEB O livro A volta Conta a incrível E real história Da reencarnação De James Houston Jr James Houston Jr Um garoto Um garoto que sonha Que ele foi piloto Na segunda guerra Foi abatido E assim ele vai contando Coisas Que depois vão constatar E são verdadeiras Ele tem incertezas A família não é espírita A família tem outra religião E ela se assusta Com essas revelações Então O homem Não herda Do seu Espírito Da vida passada As características Biológicas Mas ele pode Imprimir No seu caráter Coisas que são Parecidas com aqueles Aqueles hábitos Que ele tinha Em outra época Certo? Alguém ficou com dúvida A esse respeito? Perguntas Perguntas A Norileia vai fazer uma pergunta Então Eu li Não sei onde Que o que As características Que a gente traz É o olhar A íris O olho Não Ele diz que Os olhos Como diz aqui a resposta Eles espelham As O estado de ânimo Do ser A pessoa viva A pessoa Melancólica O espírito Que está Com medo Então Se essa é uma característica Do espírito Aquilo que vai Mais facilmente Traduzir Essa mesma característica É O olhar A maneira pela qual Nós estaremos Comunicando Nosso estado Interior Ao exterior Por isso que ele diz Que o espírito aqui É retratado no rosto O rosto é O espelho da alma No caso O olhar Não é o que ele está dizendo Mas como nós Traduzimos Nas Nossas Linhas faciais Estados de emoção Então é natural Por exemplo Que não seja só o olho Uma pessoa melancólica Ela vai estar Melancólica No rosto todo O olho é triste Até pela dar risada Ela vai resistindo Você está animado hoje Estou Animado Parece aquele desenho Não é o O hard Ai Não vai dar certo Então A característica Da pessoa corajosa Arrojada As linhas faciais Estarão traduzindo A pessoa entusiasmada A pessoa feliz O espírito O espírito que carrega Essa característica Ele vai transmitir Para todo o seu ser Essa Essa dinâmica Ou essa falta De dinâmica Tá bem? Então agora A Carol vai fazer a pergunta O perispírito pode influenciar Na formação do novo corpo? O perispírito Nós aprendemos no livro Missionários da Luz Ele é o modelo Que vai ser usado Para que o corpo físico Seja plasmado Segundo esse molde Mas o perispírito Ele oferece ao corpo de carne As linhas morfológicas O funcionamento dos órgãos A construção óssea Todo esse processo O funcionamento adequado Dos sistemas Mas em termos de rosto Ele não pode impor As suas Aos mecanismos Da hereditariedade O valor que as células possuem De seguirem Os traços dos seus genitores Agora naturalmente Que havendo alguma Importância nisto Os espíritos amigos Poderão influenciar Para que Determinados traços Recordem Se isso for importante Mas Vamos fazer de conta Você desencarnou Na condição de Carol Hoje Aí você vai nascer Na condição de Hokkaido Lá no Japão Você nunca no Japão Vai poder ficar com a cara da Carol Você pensou Uma japonesa Sem olho puxado Morenona Não dá Você estará recebendo Lá As cargas genéticas Do povo Que vai te Te oferecer O material Para modelagem biológica Portanto Esta Capacidade do perispírito Que você terá Lá no Japão Na Alemanha Na Suíça Lá nos Nos Círculos polares Árticos Elas O seu perispírito Vai ajudar a modelar O novo corpo Ele vai ser O molde Mas A sua A sua Característica física Estará obedecendo Em linhas gerais A daqueles Que estão te oferecendo O material genético Não A Carol Filha de Baiano De Mineiro Nordestino Rio Grandense Ou seja Essa mistura Que nós temos aqui no Brasil E que nos dá Características próprias Não Lá não Você será A filha A filha Do sueco A filha Do finlandês A filha A filha Do português A filha Do americano Com as características Deles Entendeu? Mas o perispírito Estará Atuando Para modelar O corpo Se você precisar Lá Ter um problema Vamos supor Um defeito Numa válvula cardíaca O seu perispírito Ele estará Transferindo Para o tecido O tecido físico A má formação Se nós tivermos Por algum motivo Degenerado o molde Em condutas inadequadas Este molde Vai ser transferido Para um corpo Produzindo um corpo Também adulterado Naquela região Não importa Em que lugar do mundo A gente renasça Certo? Mais perguntas? Dúvidas? 218 Pergunta 218 Do livro Dos espíritos Vamos agora Para um outro tema Ideias Inatas O que significa isso? O que significa isso? Quando você lê isso O que quer dizer? O que vem na sua cabeça? Hein? O que que é? Vamos dizer O que que é a ideia inata? Vai lá Levanta a mão Quem é que dá uma opinião? Aqui Inata não é uma coisa Que não nasceu? Que não nasceu? É Esse inato É a única coisa que eu conheço Em relação a essa palavra Inata Sim O i de negação E o nata E de nascimento Tá Essa é uma das interpretações Que se é possível Dar a palavra inato Que é um adjetivo Que quer dizer Não nascido Certo? Mas existe Uma outra Que também provém Da mesma Quase que da mesma fonte Do latim Que é Inato Que vem do particípio passado Inace Que quer dizer Nascer em Nascer em Então Dentro Daquilo que Nós estamos vendo aqui Na expressão Ideias inatas A palavra Como adjetivo Está querendo dizer Ideias Que nascem Com o indivíduo Que nascem Naquele Que Tem O cérebro Que vem com ele Portanto Ideias que já Estão nele Ideias inatas Representam Aquelas ideias Que você renasce E elas já estão Em você Como por exemplo Pendores Inatos Eles não foram Nascidos Aqui Se você quiser Usar essa expressão Com a ideia De não nascido Não foi porque você Ouviu alguém Ou você leu Em algum lugar Que ela nasceu Em você Ela já veio Com você Ela é originária De algum lugar Que não foi Nenhuma das Fontes De informação Que nós recebemos Aqui Durante a vida Então as chamadas Ideias inatas Tem Tem essa Essa conceituação Fala Ortega Seria Aquela sensação Que a gente Tem Às vezes De Já Que já Esteve Naquele local Que já Conhece Aquela pessoa Seria isso Ou não Não Isso É É uma Expressão Que em francês É déjà vu Isso pode ser Oriundo De uma Lembrança Do seu passado Pode ser Mas Geralmente Isso ocorre Em função De você estar Em determinado lugar Aquilo Destrava Certas Lembranças Que estão No seu inconsciente E você Acessa E então Dali pra frente Você sabe Muitas vezes dizer Como é o lugar Pra onde vai Como que você Vira a esquina Onde é que você vai estar Então isso é o que? É um relembrar Algo que está Arquivado em você Nesse sentido Talvez você pudesse Considerar Algo que você Não Não É Você já trouxe Com você Mas A ideia inata Ela é Algo Que você não teve Nenhum contato Com nada Nem com Lugares Nem com pessoas Você Pura e simplesmente Se trata de uma ideia Que brota em você Sem que você Tivesse Como justificá-la Então Nesse sentido Nós temos Estas perguntas Que seguem agora Tratando desta temática Nós vimos até agora Que Kardec Estava querendo saber Do caráter moral Se nós Preservávamos Conservávamos Alguma coisa Do passado Da aparência física Se nós Herdávamos Alguma coisa Do último corpo Agora ele está Perguntando O espírito Encarnado Conserva Algum traço Das percepções Que teve Isto Nós carregamos Nós carregamos Conosco Essas ideias E então Sim ou não Quem já teve Alguma Alguma Experiência Que pudesse Com a pedagogia Cabeça Como se eu Tivesse realmente Vivido aquilo E aqueles conceitos Também Sim Isso é uma Característica Da ideia Que a gente Possa ter Guardado E aquilo Ter uma Forte influência Sobre nosso passado Sobre nosso presente Por causa do nosso passado O que mais Aqui Gaspar André E aquelas Que Por exemplo Você está conversando Com uma pessoa E fala assim Puxa Mas Parece que eu já falei Isso com você Ou o assunto Isso não tem nada Muito a ver Com vidas passadas Não Mas o que seria Então Bem Isso pode ser A repetição De um diálogo Que vocês já tiveram Durante a noite Você pode Durante a noite Ter sido levado Na presença Dessa pessoa Essa pessoa Ter sido trazida Até você Para que Aquilo que você Sabe Que é importante Que você lhe diga Ela escute Primeiro como espírito Para que Quando chegar Na hora De você se encontrar No dia Ou dois dias depois Com a pessoa E você for inclinado A falar a mesma coisa Isso ser apenas Um reforço Do que ela já escutou É uma É uma técnica Que o mundo espiritual Utiliza Muitas vezes Para ajudar A pessoa Que está encarnada A guardar Certas informações Que são muito Importantes para ela Afim de que ela Melhore Que ela vença Determinada luta Que ela supere Determinado problema Então quando você Está falando Ou quando você Está vivendo Aquela cena Que você fala Nossa, mas parece Parece que já vivi Essa cena aqui Agora Isso na verdade É um contato Que pode ter sido Propiciado Aos dois espíritos Durante o repouso E quando o outro Escuta E você fala Parece que isso Não é novidade Então é essa Isso não é uma ideia Inata Isso é fruto Da experiência Onírica Ou das intuições Que você já recebeu Para que aquilo Possa acontecer Às vezes vocês não tiveram Nenhum sonho Você não sonhou com ele Mas você foi levado Em algum lugar Durante o repouso E um espírito Que está te orientando Disse a você Rodolfo, olha Você vai encontrar amanhã Fulano de tal Assim, assim, assado E você vai ter que dizer Para ele Isto, 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 isto Isto, isto, isto Abre aí a sua cachola E vou repetir Para você Vai dizer isto, 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 isto Isto, isto, isto Tudo para ele Você fala Para, para Que eu não estou decorando Eu repito E vai dizer isto, 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 isto Mas eu vou te ajudar amanhã Quando chegar a hora Você vai se lembrar Porque eu vou estar perto Para você Falar para ele O que ele precisa ouvir Então no dia seguinte Quando acontece o encontro E que tudo Começa a ficar Aflorando O espírito amigo Faz você se lembrar De um diálogo Que você teve antes Que às vezes pode não ter Nem sido com ele Mas era algo Que você precisava Guardar na cabeça Para poder dizer para ele E quando você começa a dizer Você lembra Pô, mas parece que eu já ouvi isso Em algum lugar É, já ouviu mesmo É Nessas questões Ele está dizendo Que às vezes Você começa a falar Falar, 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 falar E você não sabe nem Por que falou aquilo Parece que nem é você Você vai falando Coisas que você nem pensa Isso é o que? Também é fruto Da ação magnética Porque naquele momento Muitas vezes A pessoa está sendo Médium De algum espírito amigo Que precisa dizer Por outra boca O que às vezes Já tentou intuir A pessoa E ela não quis ouvir É, é Um estranho É mais fácil De impressionar A pessoa Do que ela mesma Tendo ideias Que venham Insistentemente Bombardeando Seus neurônios Mas que ela não aceita Então muitas vezes É isso também Mas não tem nada a ver Com ideia inata Certo? Dúvidas? Perguntas? Só para assim Exemplificar Para ver se eu entendi Esse negócio Da ideia inata Por exemplo As grandes descobertas Que a humanidade teve As pessoas Que mudaram a história Elas poderiam Ter trabalhado Com esse negócio Das ideias inatas Poderia ser um exemplo Sim De ideias inatas Sim Por exemplo Você pega as vezes Quando todo mundo Descobriu energia Foram feitos pesquisas Você vê que o cara Ele às vezes É partido como louco Sim Porque todo mundo fala Mas como? Ele fala Mas é uma coisa que passa E aí ele vai fazendo Então isso pode ser um exemplo Exatamente Pode ser exemplos Porque ele como espírito Veio à terra Com uma missão Para a qual ele se preparou No plano espiritual Ele pode ter Vindo com a tarefa De pesquisar E descobrir caminhos Para produzir a luz Artificial E isso ele vai fazendo Ele vai se empenhando Ele vai buscando Estimulado por entidades Que também tem esse compromisso Com ele Outros podem estar Recordando Coisas E descobrindo Métodos Que ele utilizou Quando anteriormente Ele também pesquisava A mesma coisa Porque os trabalhadores Que vêem determinadas áreas Específicas Eles podem renascer Para continuar O próprio trabalho Que é outrora Ele começou Numa outra personalidade Só que agora Já com os avanços Que foram sendo feitos Pelos sucessores Então também Aquele preparo Que ele já teve Ele desencarna Ele vai para o lado de lá E começa a pensar Não, eu errei nesse caminho Eu tenho que ir por outro caminho E o cara agora Já está indo por esse caminho Então eu vou preparar Porque quando eu renascer Eu já vou chegar na fase Em que a pesquisa Não está no começo Já está no meio Para o fim E então ele pode Trazer ideias Que ele sem explicar Como Vai implementar Para que aquilo Realmente dê o resultado São ideias inatas Que ele carrega Com ele Do plano espiritual Para o plano físico Certo? Vamos ver então A resposta 218 O espírito encarnado Conserva Algum traço Das percepções Que teve E dos conceitos Que adquiriu Nas suas existências Anteriores Resposta Resta-lhe Uma vaga lembrança Que lhe dá O que se chama De ideias inatas A teoria Das ideias inatas Não é portanto Uma quimera O que é quimera? Quimera Vamos ver qual é a definição Do dicionário Monstro fabuloso Com cabeça de leão Corpo de cabra E cauda de dragão No sentido figurado Quer dizer Produto da imaginação Fantasia Utopia Sonho Incoerência Incongruência Absurdo Ok? Então Não é uma Invenção Uma coisa maluca Uma doideira As ideias inatas E a resposta Dos espíritos Não Os conhecimentos Adquiridos Em cada existência Não se perdem Libertado da matéria O espírito Os conserva Durante a encarnação Ele pode Esquecê-los Em parte Momentaneamente Mas a intuição Que deles guarda Ajuda O seu adiantamento Sem isso Deveria sempre Recomeçar Já assistiram Aquele filme O dia da marmota? Quem já assistiu Levanta a mão? Oh, vocês não leem nada Vocês não assistem nada Como é que vocês vão querer Sair do buraco? Hã? O dia da marmota Vocês nunca assistiram O filme? O cara acorda Sempre no mesmo dia E acontece Tudo de novo Dia da marmota É uma festa Que tem numa cidadezinha Americana Que eles tem que sair Caçando uma marmota E todo dia Que toca O despertador Ele está No mesmo dia Aí passa o dia E ele gosta de uma moça Ele tem que conquistar Essa moça E ele luta Porque no dia seguinte Vai começar tudo Do zero de novo Então O dia da marmota É mais ou menos Parecido com isso Se você não guardasse Tudo que você já aprendeu Já pensou de novo Ter que aprender A tabuada Do zero Do um Tudo de novo Você não tem inclinação Você não tem inclinação Nenhuma Você não aprendeu Você não está Lembrando nada Tudo será difícil De novo Quem teve alguma facilidade Aqui de aprendizado Na escola Em alguma área Em algum setor Do estudo Levanta a mão Foi onde, Rodolfo? Matemática Matemática Ortega No direito Quem mais? Na biologia Na história Fala Valmir Na matemática Na biologia E na matemática Para vocês Era mais fácil Não era? Na pedagogia Provavelmente Para Carol Por que Que era mais fácil? Porque Aquilo não era novo Mas Se vocês Não tivessem Guardado Não tivessem Aprendido E aquilo Não tivesse ficado Marcando O seu espírito A sua mente De espírito Imagina você Recomeçar Tudo Está zerado Vai nascer de novo Tem que ir para o pré-primário Eu não entendo nada De matemática Eu odeio o número É o dia da marmota Uma vida de novo Tudo do zero Então Os espíritos Estão explicando Que se nós Não tivéssemos isto Se nós Não ficássemos Acumulando Os conhecimentos Nós teríamos Que começar Tudo de novo Do zero E viveríamos 90 anos Estudando Para perder tudo E na próxima vida Começar tudo Do zero É um desperdício E é Totalmente Contra O sentido Da educação Por isso Eles explicam Que não se trata De uma fantasia De um sonho Esse é um recurso Da evolução humana Da divindade Que permite Que quando você Incorpora Quando você Aprende Quando você Soma Coisas Que vão ser Importantes A sua mente Arquive aquilo E você Quando vai estudar Aquilo Acessa No inconsciente E aquilo Fica fácil O mecanismo Já está pronto Você já entendeu Como funciona Agora é só Adequar as informações Novas Sobre o arcabouço Que está lá A lógica Você já Você já Domina Aí Kardec Quer saber Mas Nesse caso Deve haver Uma grande conexão Entre as duas Existências Sucessivas Ou seja Para você Ter essa ideia Inata Você tem que estar Muito ligado Com a existência Que acabou de acontecer Para vocês Guardar As receitas de bolo Que você fazia O tempero Do almoço Da janta Para você saber Temperar E fazer a mesma comida Você devia Então estar muito ligada Com essa existência Que passou Será que é isto Que produz É o fato De ela ter sido Recente Que faz com que A gente ainda Conserve Uma certa lembrança Vamos ver Resposta dos espíritos A pergunta é Deve haver Assim Uma grande conexão Entre duas Existências Sucessivas Nem sempre Tão grande Como poderia supor Porque as posições Frequentemente São bem diferentes E no intervalo O espírito Pode ter progredido Ou seja Não é o fato De serem Encarnações Muito próximas Que vai permitir Que esta ideia Inata Aconteça Até porque Mesmo nas Reencarnações Próximas No plano espiritual O espírito Pode ter progredido Muito E aquilo Que ele aprendeu Vamos supor Que a Juliana Que é a mulher De 5 milhões De anos Lá ela aprendeu A A A Cozinhar Ovo de avestruz Ovo de dinossauro Melhor Do que Avestruz É recente Então ela tinha Que ficar esperando Uma tempestade Porque a tempestade Produzia raio O raio caia na árvore A árvore Pegava fogo Aí ela pegava o fogo Da árvore Levava pra dentro Da gaverna Aí ela ficava esperando O maridão dela Trazer um ovo De brotosauro Mas ela tinha que ficar Sobrando o fogo Pro fogo não apagar Pôr mais lenha Sair caçando lá Depois que a tempestade Passasse Mais pedaço de árvore Pra quando chegasse O ovo do brotosauro Ela colocar ele na brasa Pra que passada 3, 4 horas Ele tivesse cozido Ela aprendeu isso 5 milhões de anos atrás Quando ela reencarna Ela tá aparecendo A Vilma Olha O vestido dela É da Vilma Do Fred Flintstone Olha lá Olha lá Ô Raul Mostra aí Olha lá É igualzinho a Vilma Só tem um negócio Aqui do lado Vilma Tá bonitinha Mas parecendo a Vilma O vestido da Vilma Ela sabia que eu ia falar isso Por isso que ela Vinha vestida assim É que ela tirou o osso Que ela pôs do cabelo Lá na entrada Mas o que acontece Imagina hoje Se ela vai fritar o ovo Desse jeito Que que adiantou Ela guardar De 5 milhões de anos Pra trás Como é que ela Como é que ela Cozinhava o ovo Do brotosauro Que que ela vai usar Isso agora Vai ficar esperando Hoje ela precisa Fazer um ovo cozido Na casa dela Vai esperar a tempestade Porque ela se lembra De quando 5 milhões de anos atrás Ela cozinhava o ovo Do brotosauro Ai tem que esperar chover Vou ter que sair atrás De uma árvore Que caiu raio Pra pegar o fogo Pra fazer a brasa Pra depois pôr o ovo Da galinha É melhor ter esquecido Dessas coisas Então Essas são coisas Que o mundo espiritual Nos explica Coisas Tecnologias Que nós vivemos Experiências que nós tivemos Na época da alquimia Quando o povo tentava Converter A descobrir a pedra filosofal Pra converter os metais Em ouro Ficava derretendo 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 Que por fim Deu origem à química Não adianta nada Você lembrar As regras da alquimia Quando hoje A química Já evoluiu tanto Que já não tem mais Esse negócio De como eram Os alquimistas Aquele tempo Portanto Há uma evolução Tão grande Que alguns conceitos Você não precisa Ficar lembrando deles Eles se aplicavam A determinados períodos Mas hoje A tecnologia A tecnologia Ela muda tão depressa Tão depressa Tão depressa Que se você Tivesse desencarnado No fim dos anos 80 E você Reencarnasse agora Você não ia querer Ia pedir pra voltar Lá pro outro lado No fim dos anos 80 Você Era A sua brincadeira Na televisão Era Atari Era que você jogava Aquelas Aquelas bolinhas Assim Que tinha dois pauzinhos Que ficava subindo e descendo Jogava tênis E a bolinha Vinha E ficava dois bobão Assim Né Espertão Tinha que ser ágil Demais Pra deixar aquela bolinha Voltar Bater Nossa O cara que perdia Aquele jogo Tinha que se internar Na clínica Psiquiátrica Porque Tava com Com neurônio de menos Agora Você imaginar Aquilo era o top De linha Do jogo eletrônico Se você Não se atualizar No plano espiritual Antes de renascer Bom Você vai pedir pra renascer Lá na Sei lá No Afeganistão Nesses lugares Onde a tecnologia Ainda não chegou Porque Se você renascer aqui Tá perdido É claro que Obviamente Como espírito Você se capacita Você vai Você vai Ao estudo De tecnologias Que você vai usar Para realizar Seus Seus objetivos Futuros Mas o que os espíritos Estão dizendo Nessa resposta É exatamente isto Não precisa Não precisa haver Uma conexão Tão grande De uma vida Com a outra Até porque As posições Frequentemente São bem diferentes Bem diferentes E num intervalo O espírito Pode ter progredido Já imaginou Na última existência Por exemplo Fulano de tal Ele Era um Um médico Dominava A área médica Aí fez tanta burrada Lá como médico Como metido Como importante Intelectual Que agora tem que Renascer Lá como Sei lá Carregador de saco De batata Uma família pobre Numa região inóspita Como que ele vai poder Como carregador De saco de batata Fazer alguma coisa Lembrando que ele era médico Não, eu não carrego Saco de batata Porque eu fui médico Eu estou esperando A ambulância Que ela vem me pegar Aqui Eu só Eu só vou Sair de casa Para ir para o hospital Trabalhar Porque eu Ou para a universidade Estudar Porque eu vou ser médico De novo Vai carregar batata Que se eu não carregar Não come Ah não Se esse é o preço Eu carrego Saco de batata Eu estou com uma fome danada Ou seja As peculiaridades Reencarnatórias Podem ser tão discrepantes Pelas necessidades evolutivas Que às vezes Um espírito Por menos que ele tenha Passado lá Do lado de lá O seu tempo Na erraticidade Quando ele voltar Ele não vai ter como aproveitar As coisas que ele aprendeu Naquela vida Talvez ele não tenha medo De sangue Então ele possa ser Quem sabe Açougueiro Mais perto Do que ele foi Na outra vida Médico Ele trabalha Ele corta a cabeça De boi Depende a galinha Tira a tripa De porco Pendura lá Faz salsicha Linguiça Defuma Tudo isso Mas É isso Talvez seja Um exercício Da sua inclinação O mais próximo Que ele podia chegar Aqui tem pergunta Aí Depois aqui Fala Ortega Dentro dessa Dessa ideia De evolução No período Que o espírito Está na erraticidade É permitido Ele encarnar Em outro mundo Que esteja Mais avançado Para ele adquirir Alguma característica Algum conhecimento E voltar a reencarnar Aqui na terra Para ele progredir Ô Ortega Vai na pergunta 172 Do livro dos espíritos 172 173 Aí estão As respostas Que falam Sobre isso 176 Você que está em casa Não está entendendo nada Não é porque você não está Com o livro dos espíritos Na mão Você está esperando A gente passar Para você a pergunta Larga de ser preguiçoso Vai lá Pega o livro dos espíritos Faz o download Do nosso site Procura a pergunta 176 Você está vendo aí Raul está mostrando Raul Para de facilitar Para o povo Raul Ele está mostrando A pergunta para vocês aí Deixa o povo Faz o download 176 Então a partir Da pergunta 172 Ortega Você terá Uma série De indagações E respostas Que vão estar Te elucidando A respeito Da dúvida Que você levantou Sobre o fato De alguém Poder renascer Num outro mundo Para aprender Certas coisas E depois voltar Para cá É possível É possível Agora não se esqueça De uma coisa Se o mundo é superior Ele só pode entrar Num mundo melhor Se ele melhorou E ele só pode Voltar para cá Em missão Se ele tem que aprender Características Que são Do mesmo padrão Do mundo Que ele está Ele pode renascer Num outro mundo Do mesmo nível evolutivo Para aprender Determinadas coisas Que na terra A sua constituição física Geofísica Não lhe permite E depois ele volta Para cá Com essa característica Que ele aprendeu Não em missão Mas para continuar Sua aprovação Seu aprendizado Agora se ele for Para o mundo superior Como espírito Ele só pode ingressar lá Se ele estiver Em condições morais Para isso E se ele passar Por essa situação E renascer Num mundo melhor Para voltar Para a terra Ele tem que voltar Em missão Aí sim Ok Aqui ó Gaspar Norilei Então Eu acho que Eu nunca fui médica Em outra vida Mas enfermeira Alguma coisa Nesse dia Eu devo ter sido Porque meus filhos Ficavam doentes E tinha que fazer Aquela Bezetacil Porque pobre Só tomava Bezetacil E eu fazia Teste subcutâneo Eu tenho O Romulo tinha Sabe o pavor Da mãe Tinha que fazer Eu fazia o teste Subcutâneo Media E aplicava A Bezetacil E não só neles Como em mim também Os meus netos Pegando fogo Na minha filha E eu estava Com a garganta mal Eu tinha que tomar Bezetacil Eu fiz em mim Os meninos Ficavam apavorados Os meninos nunca mais Sabe A vovó não Tinha pavor A vovó era perigosa Mas então Eu nem sabia Que eu tinha essa habilidade Sim Você não aprendeu Em lugar nenhum Não aprendi Parece que foi uma coisa Que você já viveu Já fez Você tem cara Até de ter sido Enfermeira De alguma guerra Imagina as maldades Não Não é maldade Mas enfermeira de guerra É enfermeira que tem que resolver o problema Não tem como ficar Você num momento de luta De conflito As pessoas chegam sem braço Sem perna Com estilhaço Com intestino pra fora Se você for ficar com aquele negócio Ai Que nojo Eles te mandam embora Ou te matam lá mesmo Então você tem que ter o que? Iniciativa E essa coisa É muito A gente desenvolve Essa iniciativa Em momentos conflitivos É Isso mesmo Essa é uma coisa interessante Que você está lembrando Da sua característica Não é? Que mais? Alguma outra dúvida a respeito? Vamos para a pergunta 219 E daqui a pouquinho Não Acho que é melhor a gente parar Temos muitas perguntas Ana Paula Só duas Vamos então para 219 Depois nós vamos para as nossas perguntas 219 Qual é a origem das faculdades extraordinárias De indivíduos que Sem estudo prévio São bem diferentes Ou melhor Parecem ter a intuição De certos conhecimentos Como línguas Como cálculo E etc De onde provém isso? Qual é a origem Dessas faculdades extraordinárias? Quem me dá exemplo De uma delas? Exemplo 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 Alguém me dá um exemplo Alguém que tem faculdades extraordinárias Que não aprendeu Na escola Alguém Um exemplo Rápido Fala Ana Paula Meu marido Meu marido Ele tem uma habilidade musical De ouvido De distinguir Muitas coisas da música E ele nunca aprendeu Sim Não teve nenhuma Iniciação musical Iniciação musical Nada Sim E parece que tem o ouvido treinado Isso Para isso É um exemplo O que mais? Outro exemplo Espera um pouquinho Espera um pouquinho só Espera aí Espera aí O Ortega está falando Fala Ortega Aquelas crianças Que mostram Na TV Que já Começam logo cedo Com o instrumento E já desenvolvem Todo um talento Acima da capacidade De uma criança normal Sim Agora aqui Fala Leva o microfone Para ela Vai lá Fala aí O que você ia falar Do negócio do desenho Fala Fala Isete Oh É Ele está escondido Atrás do selo Você não vai ver não Quem tem facilidade Para desenhar Ela estava dizendo Que nunca fez escola Que Que senta E começa a desenhar E sai De uma coisa legal Isso também é um exemplo O que mais? André Fala Patrícia Eu aplico a terapia reiki Fala mais alto Ai Eu rio Estou tremendo Você aplica a terapia reiki E ele aplica a terapia microfone Então Eu aplico a terapia reiki E Quando eu era criança Nós estávamos no sítio do meu tio E um primo meu Que é hemofílico Estava sem a medicação Abro bolina para tomar E estava sentindo muita dor Eu fui com as minhas mãos O tempo inteiro Fiquei com as minhas mãos No joelho Na perna dele Em oração Em pensamento E fazendo reiki Você tinha quantos anos? Quantos anos? Seis anos Seis anos Você não tinha feito nenhum curso ainda Para fazer isso Não é? Colocava minhas mãos Orar em oração O que mais? O que mais? O que mais? Um dia uma professora chegou na escola Para os seus alunos E deu um desafio Ia ganhar um prêmio O aluno que fosse capaz de somar Mais depressa Os números de 0 a 100 Porque ela estava de paciência esgotada Com os diabos que ela tinha Então Vocês vão somar de 0 a 100 Os números E o que terminar primeiro Vai ganhar tal coisa Então Eles tinham que ficar lá O tempo inteiro Não durou 5 minutos Chegou um aluninho com o resultado Ela ficou espantada E era certo o resultado Certinho Mas como é que você fez isso menino? Ah, muito fácil professora Eu somei 100 com 0 E dava 100 99 com 1 E dava 100 98 com 2 E dava 100 97 com 3 E dava 100 Aí eu vi quantos números tinha Aí todos davam 100 Eu somei tudo Multipliquei E dá o resultado aí E os outros Boió Tudo 1 Mais 2 Mais 3 Mais 4 Esse cara Ele tinha tanto talento Que ele se tornou Um dos mais famosos matemáticos Do seu tempo Agora me foge o nome dele Talvez alguém que nos assista Saiba Possa Possa nos dizer o nome O nome desse matemático Quando criança Na escola primária Assustou a professora Com o seu talento Vou ver se eu me lembro O nome O nome dele Não é Euler Ele é mais 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 moderno Gauss Isso Gauss Matemático Que desde criança Em poucos minutos Somou os números De 1 a 100 E ele se tornou realmente Um matemático famoso Mozart Que compôs Sinfonias E concertos Com 5 anos Essa genialidade É aquela que se refere A pergunta Qual é a origem Das faculdades Extraordinárias Ele viveu Ele era alemão Karl Friedrich Gauss De 1777 A 1855 Suas descobertas Matemáticas São diversas Mas todas Muito complicadas Gauss sempre teve Uma facilidade Com matemática Desde criança Estava sempre A frente De seus amigos Na sala Dizem que Gauss Tinha um professor Muito severo Que não aceitava Conversas Nem brincadeiras Na sala Como Gauss Já era muito Bom em matemática Achava as aulas Do professor Não muito interessantes Encontrava-se disperso O professor Vendo que Gauss Não estava prestando Atenção Resolveu passar Um castigo Somar os números De 1 a 100 Afim de que Gauss Ficasse horas Realizando os cálculos Mas o professor Não contava Com a habilidade dele Possuía A habilidade que Gauss Possuía em matemática Em poucos minutos Gauss somou os números De 1 a 100 Deixando o professor Espantado E ele quis saber O professor Como tinha sido Tão rápido E aí Gauss Realizou esses cálculos De forma tão rápida E precisa Somando Né Os números E obtendo As sequências Que depois ele multiplicou E acabou com Aquela tão difícil Atribuição do professor Usando sequências Ele chegou A isso Então Qual é a resposta Que o livro dos espíritos Nos dá Na pergunta 219 Lembrança do passado Lembrança do passado Progresso anterior Da alma Mas do qual Não tem consciência De onde queres Que elas venham O corpo muda Mas o espírito Não muda Embora troque De vestimenta Ok? Nós temos Então Até a pergunta 219 Hoje nós pudemos Caminhar Com este tema E continuaremos A partir Daqui Na próxima semana Bom Agora nós vamos Para as perguntas Dos nossos Telespectadores A Carol De Campinas Mas ela está aqui Ana Paula E ela fez pergunta Por escrito Como? É outra Tá bom Uma crone É uma crone Oi Carol Você aqui de Campinas Você pergunta Gostaria de saber Mesmo que Uma pessoa da família Tenha reencarnado As pessoas Podem continuar Sonhando com ela O que vocês acham? Sim ou não? Pode Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele está reencarnado Ele tem outra forma O perispírito Vai ter uma outra aparência Ele pode voltar A aparência anterior Naquele momento De reencontro Ele pode aparecer Com a aparência anterior Isso é verdade Pode aparecer Mas também Por que outro motivo Ele pode sonhar? Lembrança Ele pode estar Acessando As lembranças As recordações Que ele tem arquivado De quando ele viveu Com aquela pessoa Então não são sonhos Reais São Lembranças Que lhe parecerão Sonhos Também Então Não é porque Um ente querido Está reencarnado Que você não pode Mais sonhar com ele Agora Você poderá sonhar Com ele Na forma atual Ou não? Hã? Sim E como é que você vai saber Que ele é ele? Depende Depende Será que se você Não tiver ajuda Você vai olhar Para aquele gaiatinho De cinco anos E dizer Não Esse daí Era o meu Trisavô Barão De Munchausen Não Geralmente O que acontece É o seguinte Você Quando está Nesses encontros Você geralmente É colocado Nisso Com espíritos Que estão Organizando Esse momento Então alguma Entidade amiga Vai dizer a você Olha Está vendo Esse daí Esse daí Parece ser Um menino Um adolescente Mas ele é O seu tio Ele é O seu avô Que agora está Reencarnado Pode conversar Com ele Ele vai entender O que você fala Às vezes Há uma ligação Ainda afetiva Muito grande Por isso É que Mesmo que você Não o veja Porque ele Porventura Não mudou A sua forma Você pode Ter a certeza De que aquele ser É alguém Que você já viveu Essa certeza Vem de dentro E geralmente Ela é motivada Pela ação magnética De um espírito amigo Que te orienta Ou você pode Escutar alguém Explicar Para você Que aquele ser É um antepassado Seu Que agora Está naquela aparência Ou as vezes Como fazem os espíritos Levam O perispírito Daquele que está Na terra Durante o repouso A ver A nova família Que recebeu O espírito Do parente Que desencarnou E que agora Está renascendo Então você vê Aquela criancinha Aquele serzinho Dormindo também As vezes do lado Do bercinho Com alguém Que está com ele Sem poder conversar Mas você já Então tem Alguém te levou Para ver Essa reencarnação Que está acontecendo Mas isso não impede Viu Carol Não impede De você Continuar sonhando Agora É provável Que na medida Em que a reencarnação Daquele outro ser Vai se consolidando Estes sonhos Vão diminuindo Ele vai ter Os problemas dele Ele vai ter As lutas pessoais Ele vai ter Os compromissos De escola De construir A sua reencarnação Futura Então é muito provável Que na medida Que ele deixa A fase infantil E vai ganhando Mais capacidade De viver A experiência Reencarnatória Estes sonhos Não se tornem Constantes Eles vão Espassando Ficando mais Espassados Está bem? Então obrigado Carol Obrigado pela sua pergunta Agora Vamos lá A pergunta Do Valdinér Aí Valdinér Eu sei que você está Dando risada Aí Valdinér Aí como sempre A pergunta dele Tem sempre Duas questões Depois do preâmbulo Vem Inciso primeiro Depois do inciso Até que ele foi Ele foi rápido Aqui Estou sendo injusto Com ele Porque Pergunta Se o ladrão For reencarnar Ele pode reencarnar Em um núcleo familiar Distante da vítima Para facilitar A prova Que ele tem A espiar Bom A reencarnação De qualquer indivíduo Ela está Vinculada A valores Que são Muito maiores Do que o fato De ele ter sido Um ladrão Ou de ele ter sido Um Um meliante O fato De ele ter se Conduzido mal Nesta vida Pode ser Um detalhe Na ordem Das suas experiências Porque Ele pode ter sido Um ladrão Que furtou Um patrão Para levar comida Para casa dele Porque o patrão Era um algoz Era um homem despótico Um homem que não Que não lhe retribuía No valor do salário Quanto ele precisava Ou ele merecia Então você vai ter Um grande Cenário Valdinér Que Poderá dar Pano Para muitas Muitas cenas Diferentes Agora Ele pode Reencarnar No núcleo Familiar De quem ele Prejudicou Pode Como ele pode Reencarnar Em um núcleo Familiar Totalmente Diferente Desde que As necessidades Evolutivas dele Assim O exijam Mas não é o fato De ser um ladrão Não O assassino Por exemplo Ele pode Renascer Por ser Responsável Por aquela morte Com a tarefa Futura De ser Genitor Ou genitora Do filho Que é o espírito Que ele matou Um dia Geralmente Nós vamos Na medida em que Amadurecemos Vamos nos candidatando A Nas reencarnações Futuras Devolvermos As coisas Que nós tomamos Dos outros Devolvermos Então Devolvermos Heranças Que nós roubamos Recebendo Recebendo As nossas Vítimas Como nossos Filhos E aquilo que nós Tomamos deles Uma vez Agora Eles vão Herdar Como Justo Porque é justo Ele está Devolvendo A quem De direito Algo Que dessa Pessoa Foi tirado Esse é o Mecanismo Agora Detalhes Assim Se ele vai Renascer Próximo Longe Quanto Que é Esse Longe Quanto Que é Esse Perto A justiça Do universo Ela tem Padrões Que são Diferentes Da justiça Dos homens E as Vezes Uma pessoa Que cometeu Um malefício Passa Três Quatro Cinco Sete Dez Encarnações Até que Lá na frente Ela se preparou Para Devolver Recompondo A situação Desajustada Que ela gerou Não necessariamente Logo na Seguinte O mal Que ela fez Pode repercutir No seu corpo Na forma de doenças De lesões Como Um desajuste Que ele Incorporou A si mesmo Mas Reparar O mal Isso Demanda O que? Demanda Uma ação Mental De arrependimento Demanda Uma ação Mental De suplicar A possibilidade De reparar Porque você Já tem vergonha Do que fez É diferente De você Padecer Os efeitos Negativos Da atitude Ruim Como efeito Dessa atitude Então Às vezes O processo Reencarnatório Que vai Recompor As cenas Anteriores Vai acontecer Somente Três, quatro, cinco Encarnações Depois Quando o espírito Já estiver Mais lúcido Tá bom? Então Obrigado Valdinero Obrigado A Zélia Ao João Que estão aí Em sacramento Participando do estudo De hoje Do livro Dos espíritos Agora nos chegou A pergunta Da Clotilde A Clotilde Ela comenta E ela Ela diz assim Olha Sobre o assunto Lembranças E características De vida passada Eu posso dizer Que escrevo livros Sem ter quase estudado Na verdade Eu tenho apenas Cinco anos De banco escolar Estudei até A primeira série Ginasial Depois dos Trinta e cinco Anos É que eu fiz As provas Do supletivo Sem estudar Folgado Hein Clotilde Até por supletivo Você era preguiçosa Você não estudou E passou Tá vendo? Passei em todas As matérias E hoje em dia Tenho o segundo grau Já prestei Vestibular Em faculdade Gratuita E tirei O quinquagésimo lugar Imagino que eu seja Um desses casos Onde trazemos Conhecimento De outra vida Não é? É Clotilde Claro Certamente Um abraço Pra você também Querida E nós esperamos Que essas pessoas Que costumam ter Essas inclinações Favorecidas Elas possam Aproveitar isso Porque não é o caso Da Clotilde Mas geralmente As pessoas E entre elas Estão alguns Que estão aqui hoje Que tem facilidades Em determinadas matérias São essas matérias Que menos a pessoa estuda Não é? Vai ter prova Ah, eu já sei Enquanto os coitadinhos Que não entendem nada Daquela matéria Ficam Queimando as pestanas Ficam lá Estudando Horas a fio Só porque você Tem certeza Que você sabe Você não estuda E as vezes Você vai mal na prova Porque você deveria Ter relembrado Certas coisas E não relembrou E aí fala uma besteira Não tira uma nota boa Apesar de ter Facilidade Geralmente Nós somos reprovados Naquilo que nós Temos facilidade Porque aquilo Que é difícil A gente estuda Mas aquilo Que é fácil A gente larga A gente se acha Eu já sei Isso é fácil Tira de letra É letra E Tira de letra Então Essa é uma característica Da nossa É Da nossa preguiça Nós Quando temos facilidade Nas coisas Porque trazemos Do passado Nós não queremos Estudar Não queremos Aproveitar Ou nós achamos Que não é necessário Porque você se senta Na sua facilidade E tchau Aí Eu sou melhor Eu sou melhor que os outros Eu não preciso estudar Porque isso aí eu sei Facinho E você vai continuar Sempre sabendo Só aquilo Quando de verdade Se você for inteligente Você vai Bom Eu tenho essa facilidade Eu vou ampliar Isto agora Vou me aprofundar Eu vou chegar Em lugares Que meus amigos Vão levar Sei lá Três vidas Para chegar Porque eu gosto Disto Então isto É uma característica Do espírito A gente pode ter De verdade Um cabedal Muito grande Acumulado Mas Se somos preguiçosos Nós não vamos Aproveitar isso Nós vamos sempre Jogar Como se você já estivesse Começando o jogo Com dois a zero E então Aquela história Se repete A lenda Do coelho Da lebre E da tartaruga Como a lebre Corria muito Ela sabia Que a tartaruga Era lerda Então ela correu 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 Corrou Vou dormir um pouquinho Aqui Até chegar a lebre Aqui Três dias de viagem Só A tartaruga Só que Ela dormiu bastante A tartaruga De passinho 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 Passou a lebre E quando a lebre Acordou A tartaruga Estava cruzando A linha de chegada No passinho De tartaruga Constante De pouquinho Em pouquinho Aquela Aquela que Aquela que Não tinha Velocidade Mas que Tinha Constância Vence A competição Sobre aquela Que tendo Tudo Para ganhar Tinha Preguiça Fábula Extremamente atual E extremamente Aplicável Ao que nós Somos Certo Chegou mais alguma Pregunta aí Ana Paula Tá bom Vamos fazer a prece Vamos orar Obrigado Senhor Pela alegria De podermos Nos unir Em busca Do aprendizado Da capacidade De conhecer De compreender De estudar Obrigado Querido Mestre Por tudo aquilo Que o teu amor Nos favorece Pelos espíritos Que nos acompanham Que atuam Em favor Das nossas Lutas Se tornarem Menores Das nossas Forças Se tornarem Maiores Da confiança Em Deus Jamais Esmorecer E da boa Vontade Em ação De forma Que nós Nunca Nos cansemos Obrigado Por nos permitir O entendimento Das leis Espirituais Que nos farão Despertar Mais depressa Que nos farão Sentir As vibrações Amorosas Que são Endereçadas Do alto Na direção Da terra Inteira Que a humanidade Senhor Possa Estar Disposta A transformar Valorizando Teus Ensinamentos E não Brincando Com eles Que os Governantes Sejam Iluminados Para que Tenham A responsabilidade De conduzir Os povos Ao porto Seguro Da harmonia E deste Modo Senhor Que cada um Possa cumprir A sua missão Que não é Tanto A de ser Importante A de ser Rico A de ser Poderoso Mas É a de ser Bom Que os Telespectadores Que conosco Oram neste Momento Possam também Se irmanarem Nesta vibração Fraterna E aí Onde estão Nos seus Lares Possam sentir O abraço De um Espírito Amigo Do anjo Protetor Daquele Espírito Que conosco Se vincula Durante Toda a vida E que tanto Faz Para nos Reerguer No entendimento Na fé Na vontade De vencer Nossas limitações Que todos Possamos nos unir Na vibração Com a qual Nós desejamos Abraçar o mundo Em uma Teia de luz Que dê esperança E paz A todos os Homens Escuta-nos Senhor Pai-nos Teia de luz Teia de luz Legenda Adriana Zanotto